Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, favoritos do mês no ar, faz tempo que eu não gravo vídeo de favoritos eu amo assistir vídeo de favoritos e eu amo gravar vídeo de favoritos também, rever tudo que eu usei, o que eu gostei e também compartilhar com vocês um pouquinho. E eu vou começar com um produtinho de cabelo e os dois que eu vou favoritar pra vocês agora, que eu tô tipo apaixonada, são esses dois aqui da 3CM eu não sei se todo mundo assistiu, eu vou deixar o vídeo linkado em algum lugar aqui pra vocês mas ali na Secret estava selecionando algumas blogueiras pra receber um produtinho misterioso testar e depois gravar um vídeo e tirar o arco dos produtos e descobrir que marca que era, enfim eu vou deixar linkado pra vocês, mas eu gravei uma resenha bem bacana e era uma resenha sincerona, não é só porque eu recebi os produtinhos mas foi realmente o que eu achei e como que os produtos, tipo, como eles reagiram no meu cabelo e simplesmente incrível, então esse aqui é o shampoo, ele é o Reconstrução em Força é o lançamento da 3CM e o que é legal é que ele reduz 99% da quebra desde o primeiro uso então assim, esse shampoo, além do cheiro maravilhoso, além de fazer uma espuma incrível ele deixa o cabelo soltinho e limpa super bem, então eu amei já o condicionador, que também é da mesma linha Reconstrução em Força ele não parece condicionador, ele parece uma máscara de hidratação então assim, eu usei e amei, tá tipo super aprovado e eu tô indicando pra todo mundo, falando pra todo mundo testar também aqui em casa, enfim é porque, sério, é maravilhoso, quem puder teste, porque sério, é incrível próximo produtinho de cabelo é esse daqui da Bad Red, que é o After Party antigamente, assim, eu sempre quis testar, porque todo mundo fala super bem porém, assim, antigamente eu achava meio, tipo, frescura, sabe? mas não é, eu juro que não é frescura ele é tipo um creminho, bem levinho, com cheiro doce, maravilhoso e ele chama After Party, ou seja, tipo assim, é pra você usar vamos supor, você vai num churrasco, aí o cabelo ele pega cheiro e você usa e ele tira todo esse cheiro ruim do cabelo, sabe? é incrível, tipo, se você for num bar, sei lá, e alguém estiver fumando tipo, o cheiro de cigarro pega no cabelo também você passa isso aqui e pronto, a solução dos seus problemas maravilhoso, e você vai estar sempre com o cabelo lindo, impecável, com brilho bonito e cheiroso perfeito, eu amo vamos pra maquiagem agora, minha parte preferida Baby Skin da Maybelline, é um primer, tá? eu ganhei o ano passado esse primer aqui e vende em lojinhas que vende produto importado, ele não vende no Brasil infelizmente, porque eu acho que a Maybelline devia trazer e ele é tipo um primer normal, com textura siliconada que serve pra disfarçar os poros e eu acho que disfarça super bem eu tenho um poro que é enorme aqui e tipo, é muito difícil de cobrir e quando eu passo, fica maravilhoso a base desliza, que é uma beleza então assim, cumpre bem o papel dele muito, muito bom ele é bem pequenininho bem pequenininho mesmo mas ele é ótimo então, favorito com certeza próximo produtinho então, é uma base essa aqui da Chanel ela chama Vita Lumiere Aqua eu acho que ela não existe mais mas eu não tenho certeza eu preciso olhar ela no site ou se alguém souber, me deixa aqui embaixo nos comentários mas essa base aqui era da minha mãe e a minha mãe, ela não costuma muito usar base no rosto ela usa mais BB Cream ou CC Cream que é mais prático então ela me deu a base dela porque eu tava sem nenhuma do tom real assim na minha pele que é um tom de leve, bronzeada e ela me deu e eu tô apaixonada com certeza uma das melhores bases que eu já usei e a minha cor é a 32 Beige Rosé então ela é uma base um pouco mais rosada eu gosto, né? não gosto muito de base muito amarelada porque meu tom é neutro e como o nome já diz é Vita Lumiere Aqua ela é uma base a base de água então ela é uma base bem levinha ela não é mate ela tem tipo um vício bonito uma luminosidade bonita não aquele brilho, né? mas é uma luminosidade bonita tipo, dá um aspecto de pele saudável pele bonita toda vez que eu passo tipo assim parece que a minha pele é assim tipo, maravilhosa, sabe? ela tem fator de proteção 15 e é uma base como eu disse uma base bem levinha mesmo mas ela é incrível eu diria até que ela é uma base pro dia a dia mas estamos falando de Chanel não é mesmo? então não é base do dia a dia enfim é muito maravilhosa espero que exista ainda ou sei lá alguma outra tipo que eles enfim reinventaram mudaram de embalagem sei lá mas eu espero que ainda exista porque essa base é surreal bom vamos falar de contorno agora eu voltei a usar esse aqui da Smashbox que eu tenho já faz um tempo ele é o Bronze Lights e a minha cor é o Warm Matte que é essa daqui ó lindo esse tom maravilhoso combina super pra mim o certo de você usar bronze é que ele seja tipo uns dois tons no máximo três acima do seu tom de pele e o que eu gosto é porque ele não é totalmente mate eu acho que não vai dar pra ver ele tem uns leves brilhinhos tipo dourado sabe mas não glitter tipo um de leve assim um brilho bem levinho dourado então eu gosto porque além tipo assim eu não faço contorno pra afinar eu só faço tipo passo bronzer pra deixar meu rosto mais bronzeado mesmo porque eu gosto então assim eu gosto dessa luminosidade de bronzer essa leve luminosidade de bronzer não um rosto brilhante né eu acho esse aqui maravilhoso ele dura super bem ele esfuma super fácil não fica tipo muito marcado enfim meu produto favorito do momento de blush o que eu mais tenho usado que eu voltei a usar também é um produto que eu tenho há muito tempo eu desenterrei umas maquiagens mas enfim que é esse aqui que é o blush mosaico da Vult é o primeiro de todos eu acho que agora até tem outro tem acho que o tom número 2 não sei mas ele é lindo demais porque ele deixa um aspecto tipo rosadinho na pele ele também tem um brilhinho ele também tem uns tons meio de tipo amarronzados aqui não sei é perfeito eu adoro esse blush aqui também dura super bem eu amo Vult vocês sabem é minha marca nacional favorita é então aí recomendo pra vocês quem nunca testou testa gente porque sério a Vult tem muita qualidade e esse blush é lindo demais próximo produto máscara de cílios quem me conhece sabe que eu sou viciada em máscara de cílios e tudo pros cílios enfim inclusive quem não sabe eu sou lash designer eu faço extensão de cílios nas pessoas é o meu trabalho além de maquiadora eu acho que eu não contei isso pra vocês ainda mas eu faço extensão de cílios então assim sou viciada em cílios eu não tenho extensão de cílios meus cílios são naturais mas assim sou apaixonada por rímel sério eu gosto de testar todos e a minha marca preferida de rímel é a Maybelline então esse aqui é o da Maybelline que eu acho que também não tem aqui no Brasil se não me engano eu acho que há muito tempo atrás até tinha mas eles tiraram não sei que é o Great Lash que é um rímel que ficou super famoso tipo há um tempo atrás por causa da Camila Coelho que ela usava super e recomendava super esse aqui é o aplicador dele ele é bem pequenininho ele é ótimo pros cílios inferiores eu amo e ele deixa assim um leve alongado um pouco de volume não sei deixa os cílios bem bonitos separadinhos sabe eles não ficam cheios dos gruminhos é gruminhos que fala não sei esse aqui é a versão que não é a prova d'água é a versão lavável enfim tô amando esse rímel aqui essa máscara de cílios rímel é uma marca então eu tô amando essa máscara de cílios quem puder testa também porque é muito boa muito mesmo e também vende em lojinha online que vende esses produtinhos importados e é super baratinho é uma das mais baratinhas da Maybelline se eu não me engano e o último produtinho que eu estou viciada e não é só um favorito de maio não é um favorito aí de um tempinho já que é essa bruma finalizadora da Hirode que é da linha deles de maquiagem que é a Dezel eu recebi da Vera e sério gente é maravilhoso maravilhoso tem um cheiro tipo muito bom tira o aspecto de pó da pele sabe é super refrescante é muito boa fixa a maquiagem também eu uso pra tudo aplico no pincel passo a sombra pra tipo deixar a sombra mais pigmentada eu amo aplicar no rosto inteiro e depois vim com o iluminador pra o iluminador ficar bem power gosto também de finalizar depois que eu faço aquela preparação de pele pesada que eu tô com pó tipo muito pó no rosto e vim com ela também pra tipo o produto assentar sabe ficar no lugar é muito boa tô viciada já tá até na metade tipo eu uso sempre eu faço maquiagem praticamente todos os dias e eu uso todas as vezes que eu me maquio porque eu acho que faz toda a diferença na maquiagem tô amando é muito boa sério testem também gente não era o último produto volta o último produto é esse aqui ele chama Shape and Stay ele também é da Dezel que é da Renaudet que ele é um corretor de sobrancelhas ele é assim ó ele vem com duas sombras pra corrigir a sobrancelha ele vem com essa sombra iluminadora pra você aplicar abaixo da sobrancelha e isso aqui é tipo um gelzinho uma pastinha tá tipo é uma pastinha mesmo e eu tô amando preencher minhas sobrancelhas tipo elas duram super elas ficam no lugar o que eu tô gostando muito de fazer é de pegar o pincel limpo passar primeiro nessa pasta e deixar o pincel bem fininho e depois vim com a sombra mais clarinha e aplicar em toda a minha sobrancelha eu tô gostando dela um pouco mais marcada não sei se dá pra vocês verem é eu tô com ela tipo o dia inteiro juro eu fiz minha maquiagem acho que era meio dia agora são meia noite e minha sobrancelha tá intacta tipo é muito bom isso aqui muito bom mesmo e eu recomendo demais pra vocês é muito bom bom meus amores então esses foram meus favoritos do mês de maio sério não dá pra acreditar que a gente já está em junho praticamente não dá pra acreditar tipo festa junina quintão copa do mundo ai meu deus junho vai ser um mês incrível eu acho e vocês enfim espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei pra mim de se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau 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 tchau